E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute E o vídeo de hoje galera é o seguinte, vamos em busca do senhor Bocarra, o Massassauro Vamos que vamos galera, vamos procurar deixar o nosso papaizão full, a missão vai ser essa, entendeu? Vamos ver se a gente consegue até domingo comprar esse tubarão Então vamos galera, vamos começar aqui a jogatina aqui que a parada vai ser carne de pescoço e vamos que vamos Deixa o like galera, se inscreve no canal, dá essa moral aí você que não é inscrito Muito obrigado a todo mundo, viu que hoje galera eu consegui responder os comentários de vocês hein galera Hoje eu fui mais suave lá, valeu galera? Quero porra, tá fechado com vocês aí Vocês estão apoiando demais o canal, então eu quero estar junto com vocês aí, valeu? Vocês estão porra, mesmo não recebendo notificação, vocês estão vindo aí no canal aí Pô, dando essa força aí, beleza? Galera, dá força aí também, vai assistir os outros vídeos lá, Last Day Deixa no comentário, mesmo se não receber notificação, fala porra Tubarão, tô vindo sem a notificação Galera, tô tentando programar vídeos de 11, de 15 e de 18 horas galera, beleza? Aí fica esperto aí no canal aí Ou se eu trouxer mais jogos e vai mudar um pouquinho o horário aí Porque eu vou ter que dividir né cara, que eu não quero trazer jogos muito tarde, que a galera não assiste muito tarde né Entendeu? Fica meio complicado postar lá para as 8 horas, a galera não assiste, dá muito ruim, então eu tenho que ficar postando mais cedo Valeu galera? Então eu conto com apoio de todo mundo aí, aparece no canal aí, dá essa moral aí galera, dá essa moral Aparece no canal, fortalece que vai ser insanidade pura, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, então vamos que vamos, vou tentar ver se eu trago, 3 vídeos amanhã é certo Vou ver se eu trago uns 4, um total de 4 vídeos amanhã para ver se fica top E vamos que vamos galera, vamos que vamos que a gente vai que vai No primeiro vídeo eu vou deixando no comentário quantos vídeos eu vou trazer no dia, beleza? Aí vocês já ficam conscientes aí de como vai ser, de como vai funcionar, valeu? Então vamos lá, está muito frio aqui ó, viu? Ah, paradinha ali dá frio ó, congela aí a parada para mim Congelou gema galera, congelou gema e a gente arrebenta né, vamos com violência aqui Já estamos com 30 segundos só galera, tem que ir lá para cima ali, pegar as paradinhas ali para ver se aumenta Opa, pega ela ali ó, beleza, aumentou um segundinho Aumentou um segundinho, outro segundinho Vamos pegar ele ali por trás ali ó, beleza, show Outra geminha galera, que isso, que tanta gema é essa? Vamos lá galera, vamos com tudo que nosso objetivo Opa, que oceano maravilhoso é esse? Gema tubarão gosta para caraca, pega ele Outra gema galera, rapaz Pegamos o papaizão ali, sapecamos bonito galera Vamos lá, vamos lá Boa aí, show, beleza Caraca, esses, esse bichinho aqui é nojento Cara, nojento, tinha que tirar esse jogo, essa porcariazinha do jogo Tinha que tirar essa paradinha aqui do jogo Caraca, olha onde nós fomos Só para eles aplicarem na gente, 24 segundos, beleza Subimos de nível? Não, não sei, subimos de nível? Agora fiquei na dúvida hein galera Eu vi uma paradinha ali Subimos de nível sim galera, olha lá, nível 5 Show de bola Fizemos uma pontuação legal aqui Mas não estava para subir o nível assim rápido não Mas está bom Vamos com um bugzinho aí, de subir o nível rápido Show de bola Entendeu? Vamos lá galera, vamos que vamos Que aqui é tudo nosso O oceano é tudo nosso Pega o sorvetinho aí, um sorvetinho maneiro Vamos lá, show, show de bola Ih, o papa pega ali, beleza Vamos lá, outra geminha, rapaz Que isso? Quantas gemas nós pegamos aqui? Rapaz, batemos um recorde de gemas aqui Depois eu vou contar Quantas gemas eu peguei aqui Porque eu fiquei curioso agora galera Estou pegando muitas gemas aqui nesse oceano aqui Pô, pegamos todos os peixes ali Aqueles peixinhos chatinhos, ó O sorvete passa direto O corpo passa ali E não pega, cara Dá até um nervoso galera Fomos transferidos para lá, beleza Agora a nossa missão aqui Aquele mapa de fogo, né galera Vamos limpar tudo que tem daqui até lá Para a gente poder pegar Porque a nossa missão é o Bocarra, né Ih, ela está vendo atrás da gente Pega ele, show Opa, caixinha aqui, beleza Show, vamos que vamos galera Pega tudo aí que é tudo nosso Pega aqui, ó Pega uma bombinha aqui Tem uma bombinha aqui, ó Isso, garoto Ih, olha lá Ah, vai, vai Vai tomar Vai tomar Tomou-lhe Foi de língua, malandro Morreu de língua Caraca, rapaz Eu não sabia disso não Essa foi top, galera Essa foi top Boa, de linguada ali Show Pega aí, ó Febre de ouro aí, beleza Show, rapaz Desce aqui com tudo Explode tudo aqui Explode aqui Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Pega ele ali, ó Pegamos ele Pegamos Opa, show Caraca, trituramos Galera Olha a nossa pontuação Que isso, rapaz Agora que eu reparei Top demais Nós pegamos ali o Senhor Bocarra Adorado Malandro Só dá pra pegar ele Assim também, né, galera Não tem outro jeito Pra gente poder pegar Vamos lá, vamos lá Baixa o jogo aí, galera Vem jogar com o Tubarão Fazer parte da família aí E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Peço muita coisa de vocês No vídeo de ontem aí Porque não deu views, galera Não deu views O YouTube bugadaço Vários Mandando mensagem pra mim Falando que não recebeu A notificação Que vieram mesmo Porque eu tava esperando O vídeo no canal Valeu, galera Muito obrigado mesmo De coração a vocês aí E vamos lá Vamos com tudo Vamos que vamos que Tem uma galera fiel aí Nesses jogos aqui, cara Jogos de Tubarão Entendeu? Queria que a galera fosse fiel Também no jogo de Royale Que eu curto demais o Royale, cara Só que eu tô postando o Royale Nem mil visualizações Tá pegando o Royale, galera O que tá acontecendo, hein? Diz aí Deixa no comentário aí Vocês aí Quando tiver Ouro aqui Eu vou pegar aquele outro Tubarão ali O outro Bocarra ali E vamos lá Vamos lá Ah, explode aí Esses otários aí Rapaz, nós estamos morrendo Galera Estamos morrendo aqui Que isso Ih, moleque Aí não Opa Caixinha aqui Vamos por aqui mesmo Vamos tentar entrar ali Antes dele pegar a gente Pra gente ver se consegue Pega ali o humano ali Beleza Show Cadê? Vai, vai Vai, puxa a gente Se puxou Ele tava preso ali Tava bugado ali Parece um crocodilo Vamos, vamos que vamos Vamos lá Show Show de bola Nossa missão aqui é É subir o máximo de XP Aí pra gente poder Pega aí Caraca, não pega Malandro Pra gente poder trocar logo Esse tubarão aí Pegar o tubarão Bocarra, né? E vamos lá Tem um tubarão de fogo também Vocês estão me deixando Na dúvida aí Qual que eu pego Entendeu? Eu tava querendo Verar logo esses tubarões normais Porque se vier uma atualização Onde eu posso gravar Vídeo com Com o novo tubarão Que aparecer, né galera? Isso daí é muito importante Cara, galera Curte demais Essa é a minha intenção Entendeu? Mas estão falando Que esse de fogo aí É terrível É carne de pescoço Aí eu tô na dúvida, né? Mas vamos lá A missão aqui A princípio É deixar esse aqui full Pra gente pegar o Bocarra, galera Então vamos lá Vamos com tudo Que aqui A gente é insanidade A gente parte com tudo pra cima Explode ali Beleza Show Show de bola Estamos com 10 milhões Cara Que que é isso, rapaz? Tá bonito hoje, hein? Hoje tá bonito O jogo tá ajudando hoje, hein? Rapaz Vamos lá Vamos voltar, galera Vamos até o final lá Ele pensou que tinha morrido Ele deu uma paradinha ali Estranha Beleza Pega tudo aí, ó Beleza Show Aqui a vida enche muito rápido, cara É muito difícilmente Tu morre aqui Muito bem bolado Esse Esse mundo aqui, cara Porque o outro mundo lá Que tinha Pô, era feio pra caraca Aquele mundo lá Muito feio Na moral Ainda bem que lançou esse aqui Top demais Tinha que lançar coisa aí Tinha que lançar mais Oceano aqui, galera Pô, uns eventos mais top Aí tinha que, pô Vou trazer um vídeo aí Esse final de semana aí As ideias que eu tenho aí Tanto no Evolution Quanto no No O Word, galera As ideias maneiras aí Top de bola Vamos lá Na verdade é show de bola, né, galera Não é top de bola, né Mas Devo vocês entenderem, né Vamos lá Pega tudo aqui Vamos por baixo aqui, ó Que agora a gente vai fazer A limpeza aqui, ó Belida Pega aí, ó Show Vem aqui Sapeca A rebomba é tudo nossa A rebomba é tudo nossa aqui Boa Pegamos uma proteção ali Um campo magnético ali Rapaz Olha onde a gente tá O que que tem aqui, galera Pega ele Show Pega ali, ó Show Moleque Pegamos aqui, ó Top Olha isso, ó Caraca Tá sapecando a gente aqui Os bichinhos, rapaz Que isso Sobe ali, ó Pra cá Pega, beleza Acabou a febre de ouro aqui Aqui embaixo O ruim daqui de baixo É isso, galera Acaba Não tem muito recurso Pra você fazer a festa, né Então vamos lá Estamos com 300k aqui De De Pontuação 300 milhões, né Tá top Pega esses peixes todinhos Pega O copinho ali Beleza Show Ih, moleque Vamos subir, hein Olha aí Tá procurando a gente Vamos lá Beleza Show de bola Mais copa aqui Ih, moleque Só coquetel Vamos que vamos E as foquinhas Estão atrapalhando a gente Bonito Mas eu não vou perder tempo Com elas Nosso objetivo é outro Beleza Vamos pegar aqui O campo de força aqui Vamos passar direto Aqui quem tá morrendo, galera Ih, não peguei Tubarão branco Morri Cara, não acredito Que eu morri Pro tubarão Martelo Cara, não acredito Não, isso é mentira Cara Isso é mentira Apertei o pause aqui Eu vi uma parada aqui Show Sobe Pega esse otário aí Pega esse otário aí Que tá querendo tirar onda com a gente Se der febre de ouro Vou pegar o bocarra ali, hein, galera Vou pegar ele ali Que eu Tô bolado, hein Quero comprar ele Mas ele, porra Quer atacar a gente Explodi ali Nem vi Foi tão rápido ali Que Ah, moleque Deixa o like aí Morri, galera Morri A vidinha foi embora rápido Mas vamos lá Vamos passar pro outro lado lá Que Já pode explodir no tudo aí Que Aqui não tem brinquedo não Galera, aqui não tem brinquedo não A gente sapeca mesmo Pô, toda hora Tô Como é que ele me bate Através das pedras Como é Caraca Que droga, cara Como é que ele me bate Através das pedras Explica aí Ah, já sei Meu Deus Tava esbarrando ali em cima Eu Pô, dando mole aqui Vamos lá Show Pega aí Pega aí Pô, podia subir mais um nível Caraca Nível 6 Que iria Muito louco Seria top demais, galera Seria muito top Não Contra a correnteza aqui Vamos invadir aqui, ó Show Febre de ouro aí Pega tudo que tem direito aqui Pra gente, ó Olha isso Pega ele Beleza Rapaz Tem muito ouro aqui Ó Moleque Show Pega tudo aí, galera Pega tudo aí Passa pro lado de cá Explode tudo Pega Cai em cima do barco Cai em cima do barco Cai em cima do barco Pô Esse jogo tá brincando Esse jogo tá brincando Pega o destino aí Beleza Show Vamos lá Caraca, rapaz Toma Moleque Show Cadê Pega elas Pega elas Caraca Também o tubarão É mal pra caraca Tubarão é muito mal Toma Explode Explode pra ficar esperto Pega eles aqui Olha eles Olha isso Caraca Eles atacaram a gente agora Deu ruim, galera Deu ruim Vamos pegar o nosso urso ali Vamos deixar o Tédio ali sozinho Não Porque ali é difícil E a gente vai morrer aqui Pra pegar o Tédio Aí Tédio Tamo morrendo por você Porra A geminha salvou a gente ali Caraca Nós pegamos muita gema Galera Quem souber a quantidade de gema Que eu peguei aí Deixando o comentário Caraca Muito top mesmo Muito mesmo Morri aqui Vamos de novo Que Aqui em sanidade Última vez Galera Se eu morrer agora Aqui eu paro Entendeu Já subimos um nível Junto aí Com vocês aí E vamos que Vamos que Eu quero ver se eu pego Logo esse tubarão aí Finalmente comprei O tubarão Senhor Bocarra Ou tubarão de fogo Aí Opa Vem uma parada grande ali Peguei Já destrocei Já Moleque Cadê Febre de ouro Caraca Peguei Peguei Caraca Foi a baleia ali Galera Eu acho que foi a baleia Galera Eu acho que foi a baleia Ah moleque Serinho Serinho Show de bola Olha a pontuação Que nós fizemos Galera Top demais Explodimos outro Aqui Cara Estamos destruindo tudo Estamos destruindo Nós estamos sinistros Estamos carne de pescoço Aqui Rapaz Foi tão rápido Que eu não vi Galera Eu acho que era a baleia Eu acho que era a baleia Pegamos ela Se foi Deixa no comentário aí Galera Deixa no comentário aí Vocês que viram aí Não posso morrer agora não Cara Morri Galera Morri Meu Deus Vamos de novo Vamos de novo Vamos não Vamos de novo Que Não Um pouquinho O tempo de gameplay Nada Rapaz Esse jogo é tão irado Que Não dá pra fazer Esse pouquinho de gameplay Não Vamos lá Pô Tá até apertando as paradas Tudo errado aqui O dedo tá esbarrando Aqui Vamos lá Vamos lá Boa Pega tudo aí Show Show E a caixinha esperando a gente Show Garoto Beleza Pega lá As paradinhas lá Vamos Vamos até o final Volta aqui Volta aqui Criança Volta aqui Sobe aí Beleza Vai Vamos até o final Vamos invadir pro outro lado Lá Que aqui é tudo nosso Uh Não peguei Não peguei Agora peguei O douradinho Já explodi ele ali Sem ver Eu tô explodindo Parece que já tá indo No imã Tubarão martelo Safada Me matou lá Esqueci não Pega aí o show de bola Festival de ouro Beleza Show Desce aqui Desce nas profundezas Beleza Explodi outro Peguei mais aqui Cadê 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 Tem outro aqui Toma Seu otário Caraca Toma sinistro aqui Galera Toma bem na fita aqui Toma Explodi outro aqui Caraca Tá muito top Tá top Galera Tá top Pega essa rebombona aqui Que a gente tinha um pavor Dessa rebomba aqui Agora é tudo nosso Ó a mulherzinha Galera A mulherzinha Show Show de bola Deixa aí galera Deixa um likezão aí Marota aí galera Morremos Vou parar o vídeo por aqui Deixa o like maroto aí Fortalece galera Conto muito com o apoio de vocês Valeu Vamos ver Olha quanto que nós fizemos de ouro aqui Galera Rapaz Nós pegamos muito ouro mesmo Muito Tô com 128 de ouro Show de bola Galera Vou apertar aqui Vamos ver Se não vai cair propaganda Sabe como é Ó Vamos lá Nosso recorde maior ali Subiu pro nível 5 E agora conto de 31 de XP 31% Beleu galera Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui